Ela me engana Ela me engana dizendo que ama Ela me engana dizendo que ama Agora me diz como é que eu fico Sendo que eu dispensei todas as garotas Adiano que você fecha comigo Maldita, inimiga da verdade Budeu comigo ontem na frente do espelho E se mandou as três Falando que voltava mais tarde Ela não muda por nada Foguei gasona, baby, eu não tô por nada Money no cash, my thing Fazendo dinheiro com o saque, baby, tô na fenda do diabo Ela me engana dizendo que ama Vem que bem E agora como é que eu fico Sendo que eu dispensei todas as garotas Achando que você ia fechar comigo Periculosa, inimiga da verdade Pode que você faça estrago na minha vida Eu vou abrir uma garrafa de whisky Ah, 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 ah Ah, ah, ah